Nós mulheres dizemos sempre, ai os homens italianos são chiquésimos, os homens argentinos se vestem bem, porque os homens ingleses são lindos. Você já viu o homem brasileiro que sai da Gerroa? Hã? Já viu? Então prepare-se, o Roberto é um deles, tá sempre chique. Tudo bom? É, nada, tranquilo. Tranquilo, vendendo muito, porque o que ele faz, você fala assim, não é verdade essa comparação que a gente tem? Agora pra Natal de bermudas italianas, francesas, 29 reais, barba, vinda. Então vai, vai, vem cá. Esse 15 também. Vem cá, vamos começar pelo comecinho aqui, ó, sapato, vem cá, Aguinaldo, dá uma voltinha, vem cá, Roberto. Sabe quanto esse sapato? Olha este sapato, eu tava olhando. Gente, é muito lindo, é muito clássico, muito bem feito. 45 reais. 45 reais só. Aproveita. Também 45, também 45, olha aqui, ó, os modelinhos. Lindos, lindos, gente, 45. As meias de seda, nas quatro cores básicas, 2,50, 2,50. Você vai levar o sapato, claro que você já leva a meia, já faz tudo direitinho. Vem cá, olha estes blazers. Roberto, que tecido tal? Todo é rústico e gabardine, essa é a fibra natural rústica e a gabardine, fabricação Gerro, 135 reais em duas vezes. 135. As camisas Gerro, toda a camisa etiqueta Gerro, vai ser 15 reais, manga longa e manga curta e linho também. Linda. A gravata também é 15 reais. Todo o acabamento da Gerro, que não precisa ficar falando, você já conhece de cor, 15 reais, as polos, como o Roberto tá, uma camiseta polo bem colocada, gente, fica linda. 15 reais. Essa calça em sarja, olha a calça. Linda, toda peletizada, lavada, tratada o tecido, né? 19,90. 19,90. Não é linda de matar, hein? Então, que história é essa de dizer que os homens, isso, os homens de lá, os homens e os homens brasileiros são lindos, maravilhosos, se passarem principalmente aqui na Gerro e, além disso, vão pagar pouco. Sábado e domingo é gostoso, que dá pra você comprar melhor, vazio, gostoso, trânsito, estacionamento. Sábado e domingo, das 10h às 6h, 644575 o telefone. Adoc Lobo? Adoc, é... Agora nós estamos lá. Pode João Manuel? Pode João Manuel, desculpa. Faz esquina com Lorena. Pode João Manuel, faz esquina com Lorena. Então, faz o seguinte, eu vou mostrar agora as mermundas francesas, que você vai amar de paixão e outros produtos que eu preciso te mostrar. E tem as camisas também americanas que chegaram e vamos estar juntos aí. E me espera que a gente volta já.